E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um videozinho de review rápido, mostrando um pouquinho do jogo, falando como é que funciona. E já vou pedir pra vocês aí deixar o like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. E o jogo que eu vou falar hoje é esse aqui, o Brewcrafters, a versão de viagem, o card game do Brewcrafters. Brewcrafters é um jogo que eu gosto muito, vou deixar o cardzinho aqui em cima pra vocês darem uma olhada no jogo. Ele é um jogo de tabuleiro grande, que ocupa bastante mesa, alocação de trabalhadores, lembra um pouquinho a pegada do agrícola, mas o tema é cerveja. E esse aqui, o Travel Card Games, ele é uma versãozinha o quê? Mais leve, de cartas pra levar pra lá e pra cá, que dá a mesma vibe do jogo ali, né? Obviamente muito mais simples, pode jogar em equipe também. Então vamos lá, vamos conhecer esse joguinho aqui, ver como é que ele funciona. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem, pessoal, componentes do jogo. O jogo vem com esses três marcadores vermelhos aqui pra marcar a pontuação. Por que três? Porque o jogo é de dois a quatro jogadores. Tu pode jogar dois, três ou quatro. Quando tu joga em quatro, tu vai jogar em equipe. Então tu não vai precisar de dois de quatro marcadores, tu precisa ser apenas de dois. Por isso que vem três. E aí ele vem um deck de cartas. O que vem nas cartas? Essa primeira aqui, que é o Start Player, né? É o jogo, o jogador inicial, no jogo original lá, se vocês olharem, isso aqui é um token bem bacana. E atrás dela explica como é que funciona quando tu joga em quatro. Os times vão jogar lado a lado, mas a ordem, né, do turno, vocês podem ver que ela vai alternando ali, joga cada jogador de um time em forma, de maneira alternada. Também vem quatro dessas cartas... Não, mentira. Vem três dessas cartas aqui, ó. São as cartas de pontuação, de reputação, né? Então ela é frente e verso, tá? E aqui tá marcado o 21, por quê? Quando um dos times ou um dos jogadores, né, dependendo do modo que tu estiver jogando, batendo o 21, termina aquela rodada e se vaza a pontuação. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Também vem quatro dessas cartas aqui, ó. São as cartas das cervejas, então ela vai dizer o que que tu precisa pra produzir cada cerveja. Então isso aqui tu entrega pra cada jogador, né? Então, por exemplo, aqui, a A, ou tu precisa de um malte, dois lúpulos e um fermento, né? Ali tá aí o simplesinho do malte, o lúpulo e o fermento, né? E aí sim vai indo, né? Aí tu tem a Porter, Lambic, Coffee Stout e Special Reserve. E cada um vai dando a pontuação, né? E aqui, né, atrás tá dizendo o que que é cada um dos ingredientes ali. Tem uma legenda. E ainda avisa uma coisa, que tu pode pegar dois ingredientes qualquer da tua mão e substituir por um outro, né? Então, por exemplo, ah, tu não tem a levedura, mas tu tem dois mounts. Tu pode pegar dois mounts e trocar por levedura. Muito bem. E aí tem as cartas do jogo, tá? Aí vem um monte de cartas. As cartas são assim, ó. Elas podem ser equipamentos, como esse daqui. Tá vendo? E aqui em cima, toda carta tem um ingrediente. Então tu vai poder usar a carta tanto como equipamento, alguma coisa pra tua cervejaria. Por exemplo, esse daqui é o Brewery Tour, né? Que seria o tour pela cervejaria, né? Que tu vai ganhar pontos por ele, vai ganhar alguns bônus por ele. Mas repara que todas as cartas têm um símbolo em cima. O que mais tem aqui? Nós temos os trabalhadores. Essa carta eu gosto bastante. Vocês vão entender depois por que é o Night Shift, né? Que seria o turno da noite. Então repara que ela também tem ali, né, um símbolo. E ela é considerada um trabalhador. Daí já não é um equipamento, é um trabalhador. Bom, aí tu tem um monte de cartas, né? Tu tem Oak Brewer House, né? Que seria o quê? Os teus barris, né? Pra fazer ali uma cerveja mais, vamos dizer assim, é uma cerveja envelhecida que se fala, né? Aí tu tem o Brewmaster, por exemplo. O cara aqui que é o Brewmaster. Tem outra aqui, deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui. Tinha uma que eu gosto bastante, que é a Malt Expert. Deixa eu achar aqui pra vocês. Aqui, ó, a Malt Expert, né? É, Malt Expert. Também vai te dar bônus ali, né? Repara que o bônus dela é um ponto de reputação quando tu fizer uma Porter ou uma Koff. Stout ali, certo? Então, como é que funciona o jogo? Tu vai começar com quatro cartas na mão no início do teu jogo. E tu vai comprar sempre duas cartas no início do teu turno. Tu comprou duas cartas e aí tu pode fazer duas coisas. Uma ou outra, né? Mas ainda tem um momento que tu pode fazer as duas. Qual que é a primeira coisa que tu faz? Jogar uma carta. Então, por exemplo, eu quero achar o Mesh Turn. Tu simplesmente baixa ele pra tua cervejaria na tua frente. E a partir dos outros turnos, tu vai ter ali o bônus que ele te dá. Por exemplo, aqui é um Malt a menos quando tu produzir uma Koff e uma Specials, né? Acho que é uma Special, eu já não lembro mais a legenda. Então, tu vai poder fazer isso. A segunda coisa que tu pode fazer é fazer uma cerveja. E aí, como é que tu faz a cerveja? Tu vai ter que descartar os ingredientes necessários, né? Daí, sei lá, por exemplo, a Ale lá, que era um Malt, dois Lúpulos. E a Levedura. Tu vai pegar e vai descartar as quatro cartas que tem esses ingredientes. Ó, tô produzindo uma Ale. E tu vai ganhar os pontos de reputação de acordo com essa cerveja. E vai colocar ali na tua reputação. Tem aquela carta que eu mostrei pra vocês, o Night Shift, que aquela lá permite tu fazer as duas coisas. Por isso que eu falei que eu gosto tanto dela. Porque tu vai poder baixar uma carta. Eu tô tentando achar ela aqui. Tá aqui ela. Tu vai poder tanto baixar uma carta como produzir cerveja. Bom, aí as cartas, pessoal, tem a Fazenda, que a gente dá bônus. Elas podem fazer várias coisas. E o jogo é simples assim. Quando vocês jogam em dupla, vocês podem se comunicar, mas toda a comunicação tem que ser aberta. E tu ainda pode, ao final do teu turno, passar uma carta pro teu adversário fechada. Mas tem que falar abertamente. Tu não pode fazer sinais nem nada. E fica bem legal de quatro jogadores também. Então, vocês podem ver que é um jogo de cartas super simples. A temática me agrada bastante, que é a cerveja. Mas apesar de ele ser simples, é muito divertido jogar. Gosto de jogar ele ali. Um fillerzinho pra abrir uma noite ou fechar uma noite. Funciona super bem. Tu pode fazer no combos, porque daqui a pouco uma cerveja que é difícil de fazer pra ti já tá mais fácil, teu adversário não. O Night Shift, quando tu baixa, daqui a pouco tu consegue já baixar uma carta, usar ela e aí já fazer cerveja. Tem um limite também de sete cartas na mão. Então tu tem que cuidar isso, que no final do teu turno, se tiver mais sete, tu vai ter que descartar. Às vezes tu tá criando aquela carta, aquele ingrediente correto pra fazer a cerveja que vai te dar mais pontos também. Então tá aí, pessoal, pra vocês conhecerem esse joguinho. Joguinho simples, divertido. O Brewcrafters, o joguinho de carta dele. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.